O parcial está saindo aí, está 2x0 já para a turma de Silicinho do Carilha, o vaqueiro Caetinho já comprou o gado pegado e agora para o derradeiro Gil Cachumbeiro, pegou o boi, agora vai sair o vaqueiro Ourinho, a turma de Ninho da Melancia, vamos ver o que vai dar. E aí, Bia e Parrão, carrega café com leite aí, Bia e Parrão. E aí, Bia e Parrão, carrega café com leite, E aí, Raquel, qual é o parcial? Estamos na base, já corremos 5 vozes, 2x0 pegados, eles correram 4 das nossas 4x0 em andar para o marco, deixando de chegar parcial. Muito bem, esse é o Raquel Cicinho do Carilha, vamos lá, fera! Deu errado foi o Alan, deu errado foi. E aí, o Parraio Caetinho está segurando. Olha o outro, ajuda o outro cara a segurar o pau também para ver se não cai o pau. A estampa de cruxé é o melhor do Brasil, encerramento. Vamos, Zé Paulo, Carlos Pondro, o vaqueiro do Alas Leite, representando a risada. Show e na base. Ai, a série. Era para trazer o Miguelzinho para fazer um vespo, não achei um poeta aí. Passa o velho para o homem. Passa o velho para o homem. Passa o velho para o homem. Fala o povo do amigo e do irmão. Que eu considero muito morando no meu coração É amigo e é parceiro Foi um dos melhores vaqueiros que desistiram Esse é o Coeta, é lá em Lima da Feirinha, viu, o Vaqueiro Cabeludo aí A Feira Máquia De Portugal Vem um fuazinho que vai dar Se tenta resolver, se enrola a parada Vamos resolver nos boi, né? Deu um negocinho aqui, mas já de resolve, vai dar certo Primeiro ano, deixa eu passei Pronto, desculpe Aí desculpe, mexe aí, mexe aí Pode botar o boi Esse boi, vai, esse boi Olha aqui o maior vaque aí, Daniel, jogo com o Coeta, estourado aí Aí foi um prorrogado pegado, padeio Não sei, padeio Montado em quem, padeio? Montado na água, Shakira Aquele coeta lá que ele tá tinha, o primeiro boi pegado foi a primeira festa A primeira festa aí Foi vejo o Cachimbeiro E o parceiro, Interna, pegou o primeiro Aí agora pegaram o outro Mas nós estamos na frente, vamos dois boi pegado Dois a um placar aí, vai dar certo Vai correr pra pegar de novo Joga do Coeta, vamos lá Deu certo o boi dos ombros, graças a Deus Tamo na festa E é forte, é boi barroco Com o cara nunca subiu esse barro aqui Trova de ninho da melancia aí Vagre para o Zé Paulo É o homem do momento Show Obrigado, meu Deus Vou me deixar aqui E nos braços do meu pacote Eu aprendi A vontade do cavalo É o coração O poder da rica É roubo a mulho Vai correr pra mim aqui E a rainha do céu Acertei o genópolis Fiquei o nome do serviço deles Fiquei o nome do serviço deles